Fazer ela lembrar de quando era namorada Ela sente frio no seu coração Tá faltando beijos, tá faltando amor Ela trabalha até pode dar que a ela não falte nada E com muito amor ela espera a paz de nada Às vezes ele esquece de datas importantes As contas não esperam e ele trabalha bastante Mas ela sente que o amor está esfriando E tem algo no poder que a paixão se congelou Mas ela quer dizer pra eu, ela quer contar pra eu Tá faltando beijos, tá faltando raras Fazer ela lembrar de quando era namorada